Amém, Deus é fiel, glória a Deus, deixa os teus olhos onde você está, recordar a esperança e a graça, altíssimo e soberano com Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que não entendemos, ainda que o mais pesa pra viu, ainda que as ondas estejam altas, ainda, Pai, que as coisas saiam do lugar, ainda que não entendemos, ainda assim, Deus está no controle e trabalha pra ver se te confia, Senhor. Se você confia no teu Deus, se você se croniza a fé do teu Deus, o teu Deus, ele te socorre, em tempo oportuno, amém, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, a minha ação é essa hoje, é pela vida da pastora, extermina da nossa pastora, que o Senhor esteja, meu Pai, neste momento, levando ela, para estar ali, para a tua presença, e tudo aquilo que a minha pastora está sentindo, eu não sei, eu acredito que ela está precisando, nada, essa última, eu quero que o Senhor coloque as mãos, eu quero que o Senhor cure ela, e que todos os exames que ela for fazer, não tenha nada, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor, neste momento, venha passar a tua glória, glória a Deus, assim seja, Deus, que o Senhor coloque o teu Pai, Senhor, o Senhor, a Bíblia, o Senhor, coloque vigor, saúde, na vida da nossa pastora, em nome do Senhor Jesus, e eu quero te pedir, que o Senhor venha, prolongando ainda mais o dia dela, vida logística para ela, porque ela é um centro e poucos anos para a nossa pastora, com saúde, com cura, com avivamento, com montação e poder de Deus, na vida dela, para ela continuar conosco nessa igreja, em nome do Senhor Jesus, e para o irmão que está com problema de fração, Senhor, o Senhor é aquele que controla todas as coisas, já o arraba, Deus que cura, neste momento, estabelece a cura na tua seta, eu sei que todos aqueles que estão na obra, que todos aqueles que estão trabalhando para o Senhor, as trevas se levantam, e em nome do Senhor Jesus, toda a pátria, as trevas, com travada dela, seja retrocedida, como a Pai era do Vito, e perigo pelos anjos do Senhor, e que Deus, neste momento, esconda ela, na cidade de refúgio, em nome do Senhor Jesus, guarda o marido, a família, o seu direito é altíssimo, e meu Deus, que ela possa, a dar, a dizer, para nós, esta semana, que a pressão terra, voltou, para o Senhor, normal, no nome do Senhor, Jesus, amém, e o amor a Deus, e o amor a Deus, mas o Senhor, para poder falar, a igreja está, tudo bem, na glória de Deus, nós somos pouco, mas é louco a Deus, porque a igreja, é uma igreja que tem unidade, é uma igreja que, quando eu vim para cá, elas, e eles, né, se levantaram, para apoiar, tem apoiado, e, eu louco a Deus, porque, a igreja já passou, por três divisões, não é fácil, levantar o ministério, aonde todos, é, não sabe separar, o problema do homem, com a igreja, os homens, deram, os homens, dividem, mas, é a placa da igreja, que leva, verdade, então, na minha, na cidade, São Vicente do Terra, é uma cidade, que, eu já ganhei muitas vidas, mas, quando eu ganhava as vidas, eles sabiam que a igreja, sempre que tinha uma vez, que chegava, e dizia, olha, passou por divisão, ela chegava, para mim, e dizia, a pastora, alguém me chamou, disse que essa igreja, já passou por tantas divisões, então, me deu a bênção, que eu vou sair, então, quando eu fui para São Vicente do Terra, na minha primeira vez, vestindo minha segunda, eu sabia, que não era fácil, eu sabia, que não era uma coisa, para 5, 6, 7, 8, 10 anos, eu ouvo a Deus, por Deus, ter me colocado, ali naquele lugar, ter dado calmaria, no meu coração, determinação, construímos a igreja, eu lembro, que nós começamos a igreja, e dormimos, e quando a missionária, que está lá atrás, da Ana, do ano, chegou, e no final do ano 19, entrou logo a pandemia, que eu fazia rodo, e eu fazia ali, vendia lanche, fazia macotó, para vender, e com a pandemia, eu não podia, porque meu esposo tinha, ficou receoso, porque eu tenho asma alérgica, agora chegou há dois anos, que eu não tenho crise, nesse, também já tomei posse, desta cura, e, eu disse, meu Deus, a falar como, já tinha colocado ali no pé, agora tinha aberto, ali, os trabalhadores, trabalhando na obra, e Deus falou assim, filha, faz com a chefe, eu só sabia, fazer bailinhas, de roupa, de paria, e a primeira peça, que eu fiz, foi a plaga, de uma mesa, a segunda peça, foi um tapete, bem grande, um tapete, que eu fiz, todas as peças, que foram feitas, as peças, foram de dinheiro, a igreja, ela fala, ainda muito, não é pastor, mas ela está no piso, ela está na porta de vidro, está nas janelas, o banheiro, ficou bem bonito, e nós estamos indo agora, para levantar o mundo, pintar, empolhar, para fazer, uma área, no fundo, para quando a gente estiver vendo, o nosso Deus, é o nosso Deus,